As equipes de resgate mantêm as buscas por sobreviventes no terremoto que assolou parte da Turquia e da Síria, deixou mais de 41 mil mortos. A gente tem mais informações chegando agora com o Arthur Coelho. Seguem as buscas por vítimas nos escombros após mais de uma semana do terremoto de magnitude 7.8 que devastou parte da Turquia e da Síria. Os sobreviventes sofrem agora com a escassez de água e com a falta de saneamento básico. Segundo as autoridades turcas, o desafio sem esses recursos básicos é garantir que as pessoas resgatadas não adoeçam. O governo da Turquia está oferecendo vacinas contra o tétano à população e distribuindo kits de higiene pessoal, como shampoo, desodorante, absorvente e lenços umedecidos. A Turquia tem recebido a visita de representantes de diversos países. Hoje, o primeiro-ministro do Paquistão fará uma visita de dois dias para expressar solidariedade às vítimas dos terremotos. No próximo dia 19, a Turquia deve receber o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Segundo dados oficiais, são 36.187 mortos na Turquia e quase 6.000 na Síria. Em Karaman Marache, no sul da Turquia, a ajuda humanitária brasileira prossegue, os trabalhos continuam e atenção a qualquer sinal de vida ali embaixo dos escombros. Um dos integrantes é o cabo Heitor Vicentini, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, que conversou com a equipe da Band e enviada a essa região. A gente abre mão de estar com a família, a gente abre mão de estar com o filho. Pra sentir aquela experiência, pra poder, no final, a gente conseguir fazer o salvamento necessário. Sargento Ednei dos Santos, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que também está por lá, fala sobre como é lidar com as emoções. Nós temos que criar habilidades emocionais. Ao vir pra cá, eu vim fazendo o meu treinamento mental. Você tem que ir preparado, você tem que saber que você pode encontrar as maiores dificuldades. Obrigado.